Música Nesta quarta-feira, 25 de julho, a Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro inaugurou a Casa de Acolhida Papa Francisco no Recreio, como parte do processo de interiorização de venezuelanos. Cedida pela direção do Colégio Santo Inácio, a Casa acolherá 36 solicitantes de refúgio, entre mulheres e crianças, que viviam em situação de extrema vulnerabilidade social no estado de Roraima. Assistente social e coordenadora do setor de integração local do Programa de Atendimento a Refugiados da Cáritas, Débora Marques, explicou que o tempo de estadia será de três meses, podendo ser prorrogado e que as refugiadas serão inseridas nos programas de integração da instituição. A Cáritas já faz esse trabalho de acompanhamento de integração local, então todas elas já estão hoje sendo inseridas no curso de português, que nós oferecemos em parceria com a UERJ. Então na sexta-feira elas já começam a frequentar as aulas e a gente já começa o acompanhamento para questões de capacitação profissional, inserção no mercado de trabalho, questões de saúde, se tiver alguma necessidade, inserção das crianças nas escolas, para que as mães possam também ter tempo de se qualificar e de entrar no mercado de trabalho. A região em que os refugiados foram instalados compreende o espaço territorial da Paróquia Imaculada Conceição, no Recreio dos Bandeirantes. A comunidade ficará responsável pela manutenção e alimentação dos novos moradores. Então diante desta doação da casa, um comodato feito com o Colégio Santo Inácio, a Cáritas assumiu e convidou a nossa paróquia, que é responsável por este território, para organizar a equipe de voluntários, como também a manutenção da casa, naquilo que será necessário de higiene, de alimentação e da infraestrutura para a manutenção dos refugiados. Aos 34 anos, Alejandra Ruiz deixou os quatro filhos na Venezuela e veio ao Brasil em busca de uma melhor qualidade de vida para assim reunir a família. Ela agradece todo o acolhimento recebido. E agradecida com todas as pessoas que estão lá, porque foram pessoas que nos ajudaram muito. Agradecida com as pessoas da ONU, de Akinú, de Caritas. Hoje nos estão brindando oportunidades para as pessoas que realmente querem surgir, querem um melhor futuro para a sua família. Agradecida com todos vocês aqui, com toda a família que nos recebeu ontem. Agradecida com a família que nos recebeu ontem.